Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Amigos, chegou mais um update aqui no Forza Horizon 5, dessa vez é comemorando o Ano Novo Lunar. E a gente vai ver todos os desafios e todos os carros que a gente vai poder resgatar. Esses carros que a gente resgata nesses eventos aqui são raros. E se você tem algum dos modelos que vai aparecer aqui, você pode vender no leilão. Na capa desse update, a gente tem um Hyundai Ioniq 2022, completando 80 pontos. Eu acho que esse carro é elétrico, tá? Pela roda dele. E completando 160 pontos, a gente tem um New EP9, que eu não sei se é raro ainda. Esse aqui é o evento sazonal de verão, onde completando 20 pontos, a gente vai poder pegar um Hyundai Kona 2022. E completando 40 pontos, a gente vai poder pegar aí o Sunshine. Não sei nem falar o nome dessa bomba. Nós temos aqui na sequência os desafios do Forza Tom, que dão 5 pontos e mais 80 Forza Points. E do lado a gente tem uns eventos que todos os dias aparecem, dão 10 Forza Points e 1 ponto para o evento sazonal. Na sequência, ali no canto tem um evento do Horizon Arcade. Corrida online dá 10 pontos, tá? Depois a gente tem 3 Event Labs aqui, cada um dão 3 pontos e mais prêmios. Alguns dão carros, que nem 911 e Super Will Spin. Ali no canto dá pra gente ver duas áreas de Drift. Uma vai dar um Nissan Z de Drift, pra quem não tem. E a outra Super Will Spin. Tem mais uma área de Drift. Outra corrida que vai dar um Xpeng P7, que é de um carro elétrico, né? E a última corrida vai dar um Ford Super Van 3. Cada corrida dão 5 pontos. No canto a gente tem um desafio de caça ao tesouro, que vai dar 3 pontos. E um desafio de fotos, que vão dar 2 pontos. No canto temos o evento de eliminador, que na minha opinião não vale a pena, porque só dá 2 pontos. Aqui nós temos 4 rivais mensais. 2 com carros a combustão e 2 com carros elétricos. Cada um desses rivais mensais dão 4 pontos. É muito importante fazer eles, porque se você fez no evento de verão, vai valer por toda a temporada. E a gente tem uns desafios adicionais pra quem tem a expansão de Rally e a expansão de Hot Wheels. Lá tem desafios que te dá pontos adicionais. Essa aqui é a lojinha do Forzaton, onde a gente tem uma Ferrari F50 GT, que é um carro muito bom na classe S2. Vale a pena pegar. E a gente tem ali uma Ferrari de Drift. Comenta aí o que você achou desse primeiro evento de verão. Esse aqui é o evento de outono, onde a gente tem um Link CO02HB, completando 20 pontos. E um carro que a gente tem no jogo, o Hashtag 20MGMG6, que é um carro que tem uma manobra muito boa, mas não tem muita velocidade. Mas é um carro muito bom. Desafios do Forzaton, desafios diários no canto. Nesse evento de outono, vamos ter uma corrida online. 3 Event Labs, cada um dá 3 pontos. A corrida online dá 10 pontos, tá? No canto ali eu consigo ver duas áreas de velocidade. Cada uma dão 2 pontos e Super Wisp. Temos mais uma área de velocidade e 3 corridas, tá? Cada corrida vai dar um carro e mais 5 pontos. Depois temos o desafio de caça ao tesouro, que dá 3 pontos e mais uma grana. E temos o desafio de fotos também, que dão 2 pontos. Os rivais mensais sempre vão ficar repetindo. E os eventos adicionais das expansões aí, tá? Essa aqui é a loja do Forzaton, que vai dar pra gente aqui uma Lamborghini Sian. Esse carro aqui, se eu não me engano, ele é de evento sazonal. Então, vale a pena pegar esse carro aqui, ó. Comenta aí o que você achou. Eu gostei do Hyundai e da Lamborghini Sian aqui na loja. Esse aqui é o evento sazonal de inverno, onde completando 20 pontos, você vai poder pegar um Hyundai i30N. E completando 40 pontos, a gente vai poder pegar o Mustang da Runiga. Esse aqui é o V2, tá? Esse aqui é mais raro do que o outro modelo que a gente tem no jogo. Então, vale a pena pegar. Desafios do Forzaton. Temos ali desafios diários. Temos uma corrida online. Tô vendo que vai ser de rali. 3 Event Lab. Cada um dão 3 pontos. No canto, eu consigo ver jogos do Horizon, que só dá 3 pontos. Não vale a pena. Uma placa de perigo, 2 pontos. Mais duas placas de perigos. Cada uma dão 2 pontos. Duas corridas. Essas corridas aqui eu gosto. Corrida de rua e de velocidade. Dão 5 pontos. Desafio de fotos, 2 pontos. O Horizon Open, 2 pontos. Não vale a pena. Colecionável, tá muito legal esse aí. Vai dar 3 pontos. Rivais mensais. E os eventos das expansões. A loja, até que eu não gostei muito não. Esse Koenigsegg aqui tem na loja mesmo do jogo, né? Então, não vale muito a pena. Mas eu gostei desse evento aqui. Principalmente do colecionável. Agora, o último evento desse update, tá? Onde, completando 20 pontos, a gente vai poder pegar um MG MG7. E, completando 40 pontos, o MG MG3. Que é um carrinho que é difícil de encontrar no leilão também. Temos ali os desafios do ForzaTon. Os desafios diários. Na sequência, nós temos corridas online. Apenas 2 Event Labs. Tô vendo aqui 3 radares de velocidade. Tudo com o Rimac. Uma corrida de rally ali, que vai dar 5 pontos. E outra corrida de velocidade, o Horizon Tour. Uma caça ao tesouro, que dá 3 pontos. Desafios de fotos. Aqui nós temos na loja do ForzaTon, Rimac Neveira 2021. Esse carro, eu acho que é de evento sazonal. É um carro raro. Ou seja, se você tem o seu aí, você pode vender no leilão pra algum despercebido. E temos ali um Nissan 370Z de Drift também, que eu gosto dele. Tem gente que usa até pra fazer rally. Comenta aí o que você achou desse update, que veio mais pra agradar a galera da China, tá? Eu sei que muitos BR não vão gostar, mas tem que agradar todo mundo. Cara, essa aqui é a DLC, tá? Os carros muito bonitos. Eu quero testar essa DLC, principalmente... Mano, esse carro aqui parece demais o Santana. Se alguém sabe o nome desse carro aqui, eu quero essa DLC por conta desse carro aqui. É muito BR esse carro, velho. Se você não gostou desse update, no mês que vem, a partir do dia 29 de fevereiro, a gente vai ter um evento sazonal focado nos automotivos europeus. Em breve eu vou trazer mais informações sobre esse novo update, tá? Então já se inscreva. Se você é novo no canal, aproveita e olha aí fixado nos comentários. Tem uma lista de dicas de Forza Horizon pra você, beleza? Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.